Já. A sociedade brasileira, minhas amigas e meus amigos, inclusive virtuais, a sociedade brasileira está vendo claramente que existe um golpe contra a democracia. É isso que precisa ser falado. Só que a mídia está fazendo uma lavagem cerebral na cabeça da população para tentar maquiar essa verdade, que é o golpe contra a democracia. Então o nome que hoje mais se fala, Globo News, Band News, Record News, Globo, etc, etc, é Lula, só se fala em Lula. Eu nunca vi um massacre, talvez na história do mundo todo, um massacre midiático tão violento. Mas por que isso? Para eles darem o golpe na democracia, eles precisam minar as forças populares. E o Lula, como o maior representante, o maior líder popular do Brasil, se ele tiver as suas forças minadas, completamente minadas e preso, ainda que covardemente, injustamente, porque não cometeu nenhum crime, todos os brasileiros sabem disso, fica mais fácil de dar esse golpe, porque a resistência será muito menor. Então o que sobra a você brasileiro, você brasileira? Sobra você gravar seu vídeo, sobra você fazer o seu depoimento, postar na internet para se contrapor à grande mídia. E nós podemos, aos milhões, também mostrar a força da sociedade brasileira. E uma coisa que a gente precisa se perguntar também, por que a Globo está tão interessada no golpe? Será que é porque a concessão dela acaba em 2018? Será que é por isso? Será que nós, brasileiros, vamos entrar para a história, como o único país que botou uma presidenta honesta para fora, por impeachment, por um processo conduzido por um corrupto, já comprovado, que é o Eduardo Cunha? Pesquise na internet o que já se existe de prova em relação ao Eduardo Cunha. Pesquise na internet quantos deputados que vão votar a questão do impeachment já estão com processos no Supremo Tribunal Federal por crimes de corrupção. Pesquise na internet que você vai ver. Bom, outra coisa importante aqui para a gente estar falando, vou pegar meu óculos aqui que eu já não enxergo mais não, sem óculos. É a questão da gravação sobre a nomeação do Lula como ministro, que teria sido para impedir a sua prisão e que teria sido praticado um crime de obstrução à justiça. Bom, primeiro que é uma hipótese não comprovada e uma hipótese, assim, de uma fraqueza muito grande. Pense comigo, qual a obstrução que foi causada à justiça? Se o juiz Sérgio Moro, que é um juiz de primeira instância da 14ª Vara Federal do Paraná, se ele tem poder para mandar prender um ex-presidente, muito mais o Supremo Tribunal Federal, com muito mais poder. Ou se está levantando uma suspeita sobre o Supremo Tribunal Federal. É isso que está se fazendo? Então, é uma tese espúria, totalmente enganosa. Você acha, quem tem mais credibilidade, um órgão colegiado, vários ministros do Supremo Tribunal Federal, que é a mais alta corte do país, ou um juiz de primeira instância, que já é conhecido, público e notório no Brasil, que se trata de um fanático político, está fazendo uma perseguição política, está aparelhando o poder judiciário por interesses políticos, partidários e ideológicos? Você acha certo que o juiz Sérgio Moro faça isso? que ele aparelhe o poder judiciário para favorecer a sua ideologia política? Você, como brasileiro, você acha certo isso? Você acha que ele pode usar o poder judiciário desta forma? Ou isso também é uma forma de corrupção? Porque o erário público que financia tudo o que ele está fazendo, a Polícia Federal e o próprio Ministério Público não são pagos para fazer perseguição política. Eles são pagos para apurar aqueles que cometem crimes. Então, é isso que precisa ser esclarecido à população brasileira. Então, grave o seu vídeo, mostre que você está consciente. Então, a questão do grampo, não existe isso, é uma argumentação fraca, que ele teria sido uma obstrução à justiça, um favorecimento pessoal? Não, ele continua sendo investigado, só que a competência passa a ser o Supremo Tribunal Federal. E isso é motivo para derrubar uma presidenta? Será que a injustiça não é o que se está fazendo com o ex-presidente Lula, porque não está sendo assegurado nenhum juiz imparcial? Você gostaria de ser julgado por um juiz imparcial? que você sabe, ainda que você seja inocente, você vai ser condenado? Você aceitaria isso? Me disse, você aceitaria isso? Que um parente seu fosse um inocente, fosse julgado por um juiz, que mesmo ele sendo inocente, ele vai ser condenado, vai condenar o seu parente? Você aceitaria isso? Então, temos que perguntar que justiça, se isso é justiça, se há essa obstrução de justiça, e que justiça é essa? E como que a obstrução de justiça, se o fato dele ser ministro, as investigações continuam no Supremo Tribunal Federal? Então, meus amigos e minhas amigas, o que eu vim aqui falar com você, é que a armação do golpe é tão grande quanto a democracia brasileira, aproveite, grave o seu vídeo, mande a sua mensagem para os seus amigos e seus parentes, até porque pode ser o último que você esteja gravando esse ano, né? Quando acaba a democracia, quando o seu voto é rasgado, você não tem, talvez, mais a oportunidade de defender as suas ideias.